Tinta borrada Uma palavra dita ou não dita Naquele momento mudava minha vida Aparecida Direto do rio Menino que fizés pra me dar Tanta arrepio Lei da atração Beijo gostoso no meio do salão O ano virou fazendo amor Duas vidas unidas agora No mesmo flow Enfeite e som Encontro inesperado Tô ligado, amor de resultado Eu vou contar Minha história de amor Eu vou contar Caminhos bons sei que vou encontrar Vou te falar Amor é com você que eu vou ficar Eu vou contar Minha história de amor Eu vou contar Caminhos bons sei que vou encontrar Vou te falar Amor é com você que eu vou ficar Hoje cinco meses tá fazendo Eu tô sabendo Se tu não sabe agora eu tô dizendo Satisfação Eu sou a princesa E tu meu príncipe Agora com certeza Minha realeza Amor eterno Viver ao teu lado É tudo que mais quero Sem lero Lero Meu papo é reto Agora declarado Meu namorado Tá ligado De madrugada Fazendo amor Morcado Meu bem amado Nas ondas do mar Escrevi essa canção Pra te falar Que eu te amo Posso contar Eu vou contar Minha história de amor Eu vou contar Caminhos bons sei que vou encontrar Vou te falar Amor é com você que eu vou ficar Eu vou contar Minha história de amor Eu vou contar, caminhos com você que vão encontrar Vou te falar, amor, é com você que eu vou ficar Eu vou contar, minha história de amor Eu vou contar, caminhos com você que vão encontrar Vou te falar, amor, é com você que eu vou ficar Eu vou contar, minha história de amor Eu vou contar, caminhos com você que vão encontrar Vou te falar, amor é com você que eu vou ficar Eu vou contar, minha história de amor eu vou contar Caminhos com você que vou encontrar Vou te falar, amor é com você que eu vou ficar Eu vou ficar, eu vou ficar Amor é com você que eu vou ficar Eu vou te encontrar, na beira do mar Amor é com você que eu vou ficar Eu vou contar Minha história de amor eu vou contar Na minha esposa que vou encontrar Vou te falar Amor é com você que eu vou ficar Amor é com você que eu vou contar